Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a Mais Chugou de Fishing, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, curtir, compartilhar nossos vídeos e seguir a gente no Instagram. Tendo alguma dúvida, deixando as perguntas e respostas que a gente e outros pescadores podem ajudar vocês. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre cores de linhas, tá? Como eu sempre falo, a minha opinião, a minha visão sobre a questão do uso de linhas. E aqui eu vou falar sobre o uso de linhas em geral, mas sempre mais focado na questão da pesca com isca artificial, seja de pincho, seja de jig head, de jig, enfim. Eu particularmente gosto de linhas com cores marcantes, tá? Cores marcantes, são cores facilmente identificáveis, tá? Então, amarelo, cinza, laranja, rosa, enfim. Multicolorida, multicolorida para uma questão específica, né? Pescar, basicamente quando a gente vai pescar de fundo, pescar de jig, e a gente está muito profundo, então a gente quer essa... Sabe que o peixe, por exemplo, está a 30, 40 metros, né? Então, geralmente as linhas multicolor, elas mudam de cor de 10 em 10 metros, né? Então a gente pode estar em uma profundidade de 50, e o peixe está bastendo a 30. Então a gente vai descer 3 linhas, 3 cores, e basicamente trabalhar naquela região, né? Para a gente não ter que descer tudo e depois ter que ir subindo, soldando, sondando, né? Então para isso a linha multicolorida ajuda. Tem gente que gosta para medir arremesso, também serve, tá? Sem problema, a cada 10 metros você... A cada 10 metros troca de cor. Mas por que eu gosto de linhas coloridas na hora de pescar? Primeiramente porque eu consigo ver, e outras pessoas que estão pescando comigo, conseguem ver aonde está a minha linha. Isso vai fazer com que seja mais difícil de alguém cruzar linha, alguém enroscar linha, né? Mesmo que às vezes pescando de jig, a gente consegue coordenar a passada, né? Eu estou pescando e a maré está levando para lá. Eu arremessei, joguei, o outro companheiro, ele pode arremessar até por cima da minha linha, porque a minha já está correndo aqui e encurtando a diagonal, e o outro vai vir trabalhando lá, e aí por isso não vai encavalar a linha normalmente. A questão do arremesso também, você consegue ver, principalmente o iniciante, consegue ver a viagem da isca, a direção que está indo, né? Mais fácil com a visualização da linha também. E basicamente é isso, tá? Ah, Shibu, mas isso não atrapalha o peixe? Não, não, na minha modesta opinião, e por quê? Porque a gente usa líder, o líder que vai ser o responsável pela invisibilidade, né? Da conexão da linha principal com a isca. Ainda que não se usasse o líder, talvez uma linha mais fina, como a gente usa os multifilamentos mais finos para pescar, não seria tão visível ainda, né? Na conexão com a isca. Mas poderia ser visível. Usando o monofilamento, o fluorcarbono ou o nylon transparente, você cria uma ligação invisível da linha com a isca. Então, aí a gente já começa a afastar a questão que a linha atrapalharia por conta da visibilidade dela. Aí, Shibu, por que você não gosta de linhas escuras? Pessoal, eu tenho linhas escuras e linhas boas, tá? Eu tenho uma espectra, que é da Sumax, a linha é excelente. É uma linha azul escura. Tenho alguma coisa de linha verde escura também, de marca boa. Porém, eu gosto de enxergar onde está a minha linha e que os outros enxerguem onde está a minha linha. Então, eu uso muito pouco dessas linhas, tá? Basicamente, para pescar de fundo. E mesmo assim, eu ainda não curto muito. Porque eu gosto de ter a referência visual de para onde está a minha diagonal. Eu já uso óculos, fica um pouquinho mais difícil de enxergar e tal. Então, eu gosto de ter a referência visual da direção da minha linha, de onde que ela está indo, ao ponto que ela está entrando na água, para eu ver a inclinação, se está muito longe, se está muito perto. Enfim, são coisas da minha preferência pessoal. Mas, vamos contar um pouquinho do histórico. Por que das linhas mais escuras, por exemplo? Tem muita linha verde escura, verde musgo. Por quê? Porque, em teoria, essa linha verde musgo, ela, ou a linha vermelha escura, a vermelha escura, são linhas que tendem ao peixe não enxergar. Isso migra da história do nylon. Quando a gente pescava com o nylon, existiu uma grande tendência de ter linhas vermelhas escuras, translúcidas, né, porque o nylon é translúcido, e verde escuro, translúcido, com boa produtividade dentro da água. Então, se acredita que essas cores tendem a desaparecer melhor na água. Então, por isso, são linhas bem queridas por muita gente, até por conta do histórico anterior. Esse histórico traz uma popularização, uma popularização traz uma aceitação de mercado maior. Então, é por isso que a gente tem grande quantidades, principalmente de linhas, não só mais baratas, mas principalmente de linhas mais baratas, intermediárias, nessa coloração. É porque o mercado aceita muito mais, então é muito mais rentável, né, você trabalhar num paradigma que já está feito. Mas, para a gente que gosta do pincho, e a grande maioria das pessoas que eu conheço e converso, gostam das linhas um pouquinho mais marcantes. Isso aí vem da escola do Nakamura, vem da escola de algumas pessoas que usam essa mesma proposta de enxergar e ser enxergado, e visualizar para onde está indo a sua linha, onde ela está entrando na água e tal. Mas, alguns outros pescadores também usam as escuras e sem prejuízo nenhum. Não existe o certo ou o errado na pescaria, né? Existe o porquê das coisas e o que serve para cada um. Eu estou passando o que eu acredito, espero ter ajudado vocês. Beleza? Um abraço. Até a próxima. Tchau. Tchau.